Olha, o homem ficou preso nas ferragens num acidente que aconteceu esta noite no município de Isara. Um caminhão com placas de Uberlândia, conduzido por um homem de 44 anos, bateu de frente com um veículo S10, conduzido por um homem também de 34 anos no município de Isara. O corpo de bombeiros de Isara foi acionado e encontrou esse homem de 34 anos que conduzia S10. Com membros inferiores presos nas ferragens dos veículos. A coalição entrou em procedimento de resgate e a vítima foi socorrida pelo SAMU. Os bombeiros permaneceram no local até o término do acidente, até o término do socorro. O mesmo foi encaminhado ao Hospital São José. Esse foi o acidente que aconteceu nesta madrugada de segunda-feira no município de Isara. Acabou movimentando o ABTR do Corpo de Bombeiros do município de Isara e o SAMU também. Colisão entre a S10 e esse caminhão de Uberlândia também movimentou a Polícia Rodoviária Federal. Colisão entre a S10 e esse caminhão de Uberlândia também movimentou a Polícia Rodoviária Federal. Colisão entre a S10 e esse caminhão de Uberlândia também movimentou a Polícia Rodoviária Federal.